Então, a solta colou e eu estou saindo para a César. E aí, o que é isso que eu faço a volta para a César? Feliz. No ano passado, eu tive uma proposta oficial de Santa Cruz. No momento do ano passado, não tive a felicidade de ir para cá. Mas hoje, estou feliz de estar voltando. Depois de nove anos, fui criado aqui dentro. Basicamente, a minha infância foi aqui dentro. Pelos juniores, pelos jovenios também. Aqui, os meus primeiros jogos foram para o sinal. O meu primeiro gol pelo profissional foi aqui também, contra o Centro de Imogenência. Estou feliz de estar voltando. Não pensei que fosse tanto tempo assim voltar, pelos nove anos. Mais experiente, mais maduro. Espero que isso aí eu possa estar colocando em prática e trazendo a Santa Cruz para conseguir a vitória. Carlinhos, na época que você estava aqui, as categorias de base, quais são as suas lembranças daquela época do Santa Cruz no futebol? Qual era a categoria? Qual era os jogos? O que você lembra da época em que você estava aqui? Eu lembro bastante de todos os gols que eu fiz pela base. Ele foi campeão também. A equipe profissional, como você só ficava de norte olhando, como era o Santa Cruz no futebol brasileiro naquela época? Quando eu cheguei, foi em 1999, foi em um ano que o Santa Cruz subiu. Foi a primeira lembrança que eu tive. A piscina de ver azul ficou verde. E no ano seguinte, o René me puxou para o time principal. Acho que era o sonho de todo jogador jovem subir. E eu tive a felicidade, tive a oportunidade de, com 16 anos, estar estreando no Campeonato Brasileiro. São poucos que estrearam com 16 anos. Eu tive a felicidade, porque na época era a Copa João Belange, né? Eu tive a felicidade de estrear contra o Vasco. E de lá para cá, acho que essa ponte foi se abrindo para mim, graças a Deus. Dei a volta ao mundo aí. E a realidade que estou passando hoje é uma felicidade enorme de estar aqui novamente no clube onde eu comecei. Você começou por cima, né? Quando o Santa Cruz estava por cima. Mas hoje em volta, você está contado por cima. Qual é a crítica que eu desejo agora? O que a gente fez voltar nesse momento? A camisa Santa Cruz vai estar sempre por cima de qualquer coisa. Independente da divisão. Infelizmente, está na divisão que não era para estar. Mas, na vida, a gente tem que ter desafio. Então, isso é mais um desafio que a gente, junto com o clube, vai ter. Mais um desafio na minha vida também. Então, a gente está pronto para tudo que vem pela frente. Ricardinho, nos últimos quatro anos, você fez cinco gols pelo levantamento estatístico que eu pude fazer. O que você pretende fazer de diferente para elevar essa média e ajudar o Santa Cruz? Eu estive fora também, né? E, claro que, tive poucas oportunidades onde eu passei. Mas, dentro de campo, eu vou procurar fazer os gols que o Santa Cruz também precisa, junto com meus companheiros. Para que a gente possa estar votando a terceira divisão, né? Do campeão brasileiro, que é o mais importante no momento. Ricardinho, você chegou a passar pelo Grêmio, Palmeiras. E você mesmo disse agora que, nos últimos anos, eu tenho que notar oportunidade. Acho que você puder retomar sua carreira em alto nível, agora, a partir do Santa Cruz? Você está encarando um pouco dessa forma? Claro! A gente sempre tem, na vida, objetivos. E eu acho que, na minha parte, nunca isso vai deixar de lado. Então, a gente sabe que o Santa Cruz tem tradição no Brasil. A gente sabe da camisa, da responsabilidade que a gente tem. Espero que a gente possa, o mais rápido possível, deixar o Santa Cruz onde ele nunca deveria ter saído. Obrigado!